E olha só, hoje a cena inesquecível vem direto do ano de 1985, mais precisamente na novela Um Sonho a Mais. Na cena, a Anabella Freire, um dos muitos disfarces usados pelo personagem Volpone, casa de véu e grenalda. O noivo, é claro, nem sonha com a verdadeira identidade da noiva. É um momento aí marcante na carreira do nosso queridíssimo mestre, parceiro Neila Torraca, que contracenava com o saudoso Carlos Krober. Cenas inesquecíveis. 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 Cenas inesquecíveis.